A tentativa de homicídio aconteceu dentro da sede da Câmara de Vereadores de Porto Nacional e envolveu uma travesti de 51 anos e um homem de 47 que apresenta transtornos mentais. Apesar de usar roupas de órgãos de segurança, o homem não trabalha na área. Dias antes, os dois teriam se envolvido em uma confusão em frente à Câmara de Vereadores de Porto Nacional. De acordo com as informações que nos foram repassadas, a travesti foi até o local para realizar uma manifestação. O homem teria arrepreendido e houveram trocas de ofensas e até agressões físicas. Na manhã desta terça-feira, a travesti retornou e agrediu o homem que estava no corredor de acesso ao plenário da Câmara. Ela estava com uma barra de ferro e uma faca que utilizou para atingir o rosto do homem. Os dois entraram em luta corporal. O homem tomou a faca e desferiu um golpe no tórax da travesti. Vereadores socorreram as vítimas e também acionaram unidades de resgate. Após receber o atendimento médico, Ademir Pereira Celestino prestou depoimento e foi encaminhado à unidade prisional de Porto Nacional, onde deve responder pelo crime de lesão corporal dolosa, que pode evoluir para uma tentativa de homicídio caso a justiça entenda que sua intenção era matar o homem.